E o livro de Sofonias é muito pertinente para se abordar o tema, pois nos dias em que esse profeta atuou, foi alguns anos antes da tempestade que assolou Jerusalém no ano 586, por parte de Nabucodonosor. O ministério profético de Sofonias, podem ir a Sofonias a propósito, teve início no ano 640, justamente no mesmo período em que o rei Josias começou a reinar em Judá. Depois vocês podem ver em Jeremias capítulo 1, verso 1 e 2, que no ano 13º de Josias, Jeremias também começou a profetizar, de maneira que Josias, de maneira que Jeremias e o profeta Sofonias foram contemporâneos, ou seja, eles profetizaram os mesmos juízos que viriam sobre a casa de Judá, foram contemporâneos, por isso que suas mensagens são tão similares, quase que um vai complementando o outro, e ambos complementam um quadro maravilhoso que será pintado nesses últimos dias. Quanto às profecias de Sofonias, a irmã White diz no Profetas e Reis 389 que a palavra do Senhor veio às Sofonias, e o peso de sua mensagem sobre a impenitente Judá se aplica com a mesma força àqueles que estarão vivendo nos últimos dias, justamente antes da vinda de Cristo. Então, o livro de Sofonias, embora tenha tido uma aplicação para os seus dias, embora o dia do Senhor no livro de Sofonias se cumpriu primariamente nos dias de Jerusalém, também se aplica aos nossos dias. Agora, quanto a Jeremias e os outros profetas, já fiz menção a esse texto, mensagens escolhidas, volume 3, na página 338, diz que todos os antigos profetas falaram mais para os nossos dias do que para os seus dias, de modo que suas profecias têm peso para nós hoje. Então, quando eu quero saber o que vai acontecer no futuro, basta eu analisar o passado. Ou seja, o passado vai decifrar o futuro. A página 339 do Mensagem Escolhidas 3 também diz, a Bíblia juntou e acumulou muitos tesouros para a última geração. Todos os grandes eventos e solenes acontecimentos que aconteceram no antigo Israel estão tendo lugar na igreja nesses últimos dias. Então, esse é o princípio bíblico. A história sempre se repete. Por que a história sempre se repete? Sabe por quê? Porque Deus quer que não fiquemos sem advertência. E mesmo as advertências de Deus são cumulativas. Ou seja, quando o Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 117, diz que vivemos sob luz acumulada de séculos. Não é uma luz do passado que vivemos hoje. É luz acumulada. Lá nos dias de Moisés, no Pentateuco, temos muita luz. Depois, nos dias de Josué, Juízes, etc. Mais luz foi agregada acumulando-se. Depois nós temos o período dos reis de Israel, o período da monarquia. Mais luz foi agregada e acumulando. Veio o Ministério dos Profetas, que estiveram próximo ao período intertestamentário. Mais luz adicional e acumulando. Jesus, apóstolo, etc. Ellen White. Então, não é uma mera luz do passado vivendo hoje. É um acúmulo de luz que o povo de Deus tem recebido ao longo das eras. Hoje, diz o texto, vivemos acumulado sob toda esta luz. Isso é importante entendermos. Porque, por exemplo, o Testemunho Seleto, volume 1, página 89, diz assim. Maior luz raiou sobre nós do que os nossos pais no passado. De modo que não seremos aceitos por Deus se prestarmos o mesmo serviço que eles prestaram. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um período em que muita luz está disponível. Temos muitos exemplos. Hoje, a luz tem se tornado tão abundante que até quantas vezes por dia temos que comer, Deus nos orientou? Até que tipo de roupa? Até o que nós devemos fazer como recriação? Enfim, maneiras de estudo. A irmã White tem um livro completo que fala só sobre como devemos falar. Como usar a voz. Então, hoje, realmente, o mapa ficou muito nítido. Luz do passado brilhando hoje. De maneira que, com a graça de Deus e a aplicação de tudo que Deus tem nos ensinado, certamente não há porquê sermos deixados para trás. Mas, precisamos nos atentar para as advertências do passado. Nós sabemos que as mensagens dos profetas eram mensagens claras, cristalinas. Não se tinha dificuldade de interpretação, porque estes homens foram demasiado claros. E mesmo assim, houve rejeição da mensagem. Amós, Oséias, Miquéias e Isaías, na sua primeira parte de ministério, foram dedicados a Samaria, Israel, Reino do Norte. Todos rejeitaram a mensagem dos profetas. E no ano 722, veio a desolação. Como nós vamos ver amanhã, na última parte, a mesma coisa aconteceu com o Judá. Mesmo Deus levantando tantos profetas só para o cativeiro, ou seja, dentro de Babilônia, Deus levantou dois profetas. Você recorda quais são os dois profetas que foram levantados dentro de Babilônia? Ezequiel e Daniel. Fora tinha Jeremias, Soponias. Antes de Soponias, Abacuque. Muitos profetas foram levantados. E mesmo assim, por negligência, Israel teve o seu destino traçado. O livro de Soponias tem três capítulos distintos. Eu ainda não disse isso ontem. Eu não disse isso ontem, mas digo hoje. O livro de Soponias, o tema geral é o dia do Senhor. A expressão. O dia do Senhor vai aparecer diversas vezes ao longo dos três capítulos. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. Naquele dia o Senhor se levantará. Porque o dia do Senhor está perto. Este é o tema geral do livro de Soponias. O dia do Senhor. E ele dividiu a sua abordagem em três partes. No capítulo 1, ele apresenta juízos que viriam sobre Judá. No capítulo 2, ele apresenta juízos que viriam sobre os inimigos de Deus. Aí ele apresenta várias nações aí. Os Etíopes, Nínive com a Síria, Gaza, Ascalon, Asdode, Ekron, Moab, Amon. Ele vai apresentar várias nações que receberiam os juízos de Deus por causa da sua vida impenitente. O capítulo 3, seguindo a regra de homilética de todo pregador verdadeiro, ele traz a esperança. O capítulo 3 vai falar sobre promessas de restauração. Ou seja, ele vai trazer esperança para Israel. Porque nem todos que estavam em Judá estavam corrompidos. Existia ali um remanescente. Então no capítulo 3, Soponias vai falar sobre promessas de restauração. Ok? É importante vocês memorizarem os temas dos capítulos. Em primeiro lugar, isso vai nos ajudar a não pegar texto fora de contexto. E em segundo lugar, isso vai nos dar um pouco mais de certeza nas nossas avaliações. Então os juízos apresentados no capítulo 1 contra o povo de Deus. No capítulo 2, contra nações pagãs. Os elementos presentes no capítulo 3, promessas de restauração. Ontem já avaliamos alguma coisa aqui do capítulo 1. Mas eu gostaria de avaliar de maneira mais especial hoje, ainda no capítulo 1, antes de irmos para o 2, o versículo 7. Então vamos agora avançar para Soponias 1, versículo 7, que diz Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Versículo 14 E aí ele vai seguir novamente com a expressão. Olhem Amós comigo, eu gostaria de salientar um ponto do livro de Amós. Amós capítulo 5, versículo 18, diz assim Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Parece contraditório, porque a nossa esperança justamente deveria estar no regresso do Salvador. Mas aqui Amós traz uma advertência. Por que muitos desejam tanto o dia do Senhor? Israel desejava muito o dia do Senhor. Quando desejamos muito o dia do Senhor, poderíamos dizer que tem dois aspectos. Primeiro, estamos preparados para enfrentá-lo. Segundo, não temos consciência do que é o dia do Senhor. E nem consciência da nossa própria condição. Porque aquele que não tem a condição necessária, que vamos ver no capítulo 2, para ser protegido no dia do Senhor, eu creio que ele estaria louco ao desejar o dia do Senhor. Voltem a Soponias. Nos dias de Soponias existia a mesma coisa. Muitos desejavam o dia do Senhor. Muitos desejavam ver o Senhor se manifestar para elevar a nação de Judá acima de todos os reinos. Mas desconsideravam a sua condição para estarem de pé no dia do Senhor. Quando nós vemos a expressão dia do Senhor, meus irmãos, nós precisamos interpretá-la dentro do seu devido contexto. Em sentido primário, o dia do Senhor aqui em Soponias, se cumpriria quando? Na vinda do Messias? Alguém mais quer contribuir ou estão tímidos? Na destruição, exatamente. Justamente se cumpriria em 586. Agora tem a segunda aplicação. Eventos posteriores que viriam contra a nação, inclusive a segunda vinda de Cristo, inclusive a terceira vinda também. Então, muitas vezes nós vamos ver a expressão dia do Senhor. Por exemplo, Isaías 13 vai falar sobre a destruição de Babilônia. E diz, porque é vindo o grande dia do Senhor. O que seria o grande dia do Senhor em Isaías 13? A destruição de Babilônia. A destruição da Etiópia também, Ezequiel fala, porque o grande dia do Senhor está perto e assolarei Etiópia. Destruição da Etiópia. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Naquele dia será visitada a iniquidade de Edom. Destruição do reino de Edom. Então, a expressão dia do Senhor nem sempre vai significar a vinda de Cristo. Então, isso é importante entendermos. Agora, a maioria das vezes em que vemos a expressão dia do Senhor, ela se refere justamente ao fechamento da porta da graça. A maioria das vezes, não todas. Mas se refere justamente ao fechamento da porta da graça. Porque vai ser quando Deus vai trazer os seus juízos retributivos. Por exemplo, o irmão White diz no livro Maranata. Eu me esqueci a página, mas diz assim. No grande dia do Senhor, pouco antes da vinda de Cristo, o Senhor dará ordem aos anjos para que soltem os ventos e então ele assolará a terra. Então, esse texto, por exemplo, o dia do Senhor é especificamente as pragas. E aí, qual é o objetivo do profeta? O irmão White diz no Mensagem Escolhida, no volume 3, na página 49. Tenho estado ocupada de manhã à noite. Tenho registrado tudo o que Deus tem me mostrado. E esta é a responsabilidade de minha obra, a fim de preparar um povo para estar de pé no grande dia do Senhor. Esse é o papel do profeta. Preparar o povo para estar de pé diante do grande dia do Senhor. Fundamentos da Educação Cristã, 121, também diz. Como povo, devemos fazer uma grande obra por nós mesmos, com o intuito de ajudar a preparar um povo para estar de pé diante do grande dia do Senhor. Então, não é só o profeta. O profeta nos dá a mensagem em primeira mão e nós temos o encargo também de ajudar a compartilhar esta mensagem. Por exemplo, mensagens... Parábola de Jesus, 69, tem um texto que todos conhecem, né? Cristo aguarda com fremente e deseja a manifestação de si mesmo na sua igreja. Somente quando o caráter de Cristo se reproduzir na sua igreja, ele virá para reclamá-los como seus. Se nós voltarmos um pouquinho antes na página 67, diz assim. Deus deseja reproduzir-se na humanidade. E ele faz isso por intermédio daqueles que já refletem o seu caráter. Então, qual é o cinete que Deus usa para moldar a outros? Aqueles que já alcançaram aquilo que é dito que se deve alcançar. Ou seja, Deus vai usar o próprio homem. Deus vai usar o próprio homem. O objetivo de Deus para Israel não era que eles fossem luz. Não é o que Testemunhos Seletos, página 150 diz, volume 1, que o objetivo de Deus para Israel é que eles fossem luz. E a luz faz o quê? Qual é a principal função da luz? Iluminar. Se a luz deixa de dar brilho, ela já não vai ter mais utilidade. O mesmo é o que acontece com o sal. Sal é para dar sabor. Se ele se torna insípido, ele já não tem mais utilidade. Então, o dia do Senhor aqui, meus irmãos, em Sofonias, em primeira instância, vai ser a destruição de Jerusalém. Em segunda instância, vai ser o fechamento da porta da graça, como nós vamos ver agora. Sofonias, capítulo 1, verso 12. Vamos ver o fechamento da porta da graça. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre suas fezes e que dizem no seu coração, ah, o Senhor não faz o bem, o Senhor não faz nenhum mal. Deus iria fazer o quê com estes? Deus iria esquadrinhá-los. O que seria este esquadrinhar de Deus aqui no livro de Sofonias? O que seria? Será que não... Escutar. Será que não seria a obra de Ezequiel 9? O que é que o anjo de Ezequiel 9 estava fazendo? Identificando quem? Ele estava esquadrinhando aquele que chorava e gemia. Ou seja, ele estava avaliando para ver quem dentro do povo teria condições de receber o selo. Então, quando a Bíblia diz que Jerusalém seria esquadrinhada, ela seria averiguada para ver quem estaria lícito para receber o selo ou não. Ou seja, trazendo isso para os nossos dias, temos uma representação do juiz investigativo. Porque nesse período, quando Jerusalém foi averiguada, não se estava averiguando nações gentílicas, estava se averiguando o povo de Deus. Para saber quem dentro do povo estava suspirando e gemendo pelas abominações praticadas no templo. Hoje, isso acontece a partir de 1844, com o início do grande juiz investigativo, onde todo aquele que um dia entrou para o serviço de Deus tem o seu nome avaliado. E diante dessa avaliação, ele vai ser aprovado ou vai ser rejeitado, vai ser reprovado. E isso estava acontecendo. Esta mensagem de Soconias encontra-se, encontra a sua aplicação lá em Ezequiel 9, como vamos ver daqui a pouco. Vamos avançando, então. Ok, então no verso 12, temos o juízo investigativo. O período de selamento, que nós vamos ver ainda no capítulo 2 também, mas para ajudar. Verso 15. Aquele dia será um dia de indignação, de tribulação e de angústia. Será um dia de quê? De angústia. Verso 17. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramou como pó, e a sua carne será deixada por esterco. Quando avançamos para a parte final do capítulo, justamente vamos transbordar para o capítulo 2, verso 1, que diz, congregai-vos. Sim, congregai-vos. Ó nação não desejável. Quem é a nação não desejável aqui? Israel. A partir do versículo 4, ele vai migrar os seus juízos para nações pagãs, mas ele ainda está na mesma temática do capítulo 1. E interessante que em muitos outros lugares, Deus dizia, ó nação desejável, né? Mas agora já não era mais desejável. Verso 2, né? Congregai-vos, congregai-vos. Verso 2. Antes que o decreto produza o quê? O seu efeito. E o dia passe como a pragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Vocês conseguem identificar o que seria a ira do Senhor? Vocês já avaliaram biblicamente falando o que seria a ira do Senhor? Seriam as pragas. Apocalipse 15, versículo 1. E vive o ar pelo céu sete anjos que tinham em suas mãos sete taças, nas quais era consumada a ira de Deus. Apocalipse 6, 17. Porque é vindo o grande dia do Senhor. Porque é vindo o grande dia da ira do Senhor. Quem poderá subsistir? O grande dia da ira do Senhor ali em Apocalipse 6, 17. Se cumpre em Apocalipse 15. Quando Deus derrama as pragas. E as pragas começam a incidir sobre a terra. Quando? Capítulo 3, verso 8. Portanto, naquele tempo, diz o Senhor, em que eu me levantar. Quando é que a ira do Senhor incide sobre esse planeta? Quando Jesus se levantar. Por que quando Jesus se levantar? O que acontece quando Jesus se levanta? Quando Jesus morreu, segundo Hebreus capítulo 8, diz que ele foi ao céu e assentou à destra do Pai. Romano 7, 34, diz assim. Em quem temos um intercessor que está assentado à destra do Pai e faz o quê? Intercede por nós. Quando a Bíblia apresenta Jesus sentado, em todos os lugares, vai apresentar que ele ainda está intercedendo. Ou seja, a porta da graça está aberta. Ainda há oportunidade de salvação. Quando Jesus é apresentado estando de pé, sinal que a porta da graça se fechou. Então aqui quando diz, me levantarei para derramar a ira, é que a graça havia se acabado. Quando nós olhamos Daniel 12, 1, diz assim. E naquele tempo se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia. Ou seja, a graça vai acabar. E aí quando nós chegamos ao final das 70 semanas, em Atos 7, 56, diz. E Estevão, pitando seus olhos nos céus, viu que o Filho de Deus estava de pé à direita de Deus. Três anos e meio antes, hebreus e romanos dizem que ele foi e assentou-se. Três anos e meio depois, no final da graça para os judeus, ele foi visto de pé. Amós 9, verso 1. Quando a porta da graça se fechou também para Israel em Samaria, que no capítulo 6 é dito, chegou o fim para o meu povo Israel. Capítulo 9, 1 diz. Eis que eu vi o Senhor de pé. Então sempre quando existe fechamento da porta da graça, o Senhor é apresentado estando de pé. Ou seja, não vou mais interceder. Mas por que de pé? Existe um simbolismo. Hebreus 1 diz assim. O Filho do Homem está assentado à destra de Deus, enquanto os seus inimigos são colocados por esse cabelo dos seus pés. Ou seja, os inimigos de Jesus são colocados sob seus pés, embaixo dos seus pés. E aí Isaías 63 diz. Quem é este que vem com suas roupas manchadas de sangue? Ah, é ele que pisou o lagar. Então quando Jesus fica de pé, o que acontece com os seus inimigos? São esmagados. Esse esmagamento é representado pelas pragas. Se vocês olharem Apocalipse 14, nos últimos dois versículos vai dizer exatamente isso. que o lagar foi pisado, o lagar foi pisado, e o sangue transbordou até os freios dos cavalos, justamente no período das pragas. Então o lagar ser pisado representa as pragas sendo derramadas nesse mundo, trazendo juízo sobre todos os impenitentes. O objetivo da mensagem profética é fazer com que, neste período, o povo de Deus seja protegido. como diz no capítulo 2, versículo 3, de Sofonias, Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, e pode ser que sejais escondidos. Pode ser que sejais escondidos. O que seria estar escondidos no período em que as pragas estiverem caindo? Proteção, selamento. Quando as pragas caíram lá no Egito, inclusive a décima praga, que foi terrível, o povo de Israel estava escondido? Estava. Estavam protegidos por um selo. A irmã White diz assim, no primeiro dos escritos, na página 43, Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-los no período do tempo de angústia. Então a cobertura, Deus estende sobre nós, não no momento em que isso acontecer, mas antes. Testemunho seleto, volume 2, página 71, diz assim, que estáis fazendo na obra de preparação? É uma pergunta, né? Que estáis fazendo na obra de preparação? Quando sair o decreto e o selo for aplicado, o caráter daquele que recebe o selo permanecerá puro, sem mácula e santo, por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Mas a página 69 traz um pensamento forte, Testemunho seleto 2, página 69, diz, o selo de Deus não será colocado sobre aqueles que tiver uma nódoa sequer no seu caráter. Cumpre-nos purificar o nosso caráter, nos limpar de toda a iniquidade, a fim de sermos protegidos no grande dia do Senhor. E nós vivemos justamente nesse período em que há esta oportunidade de desfrutarmos desta cobertura. Porque o texto diz, buscai ao Senhor com mansidão, vós mansos da terra, pode ser que sejais escondidos. Então, quando o Senhor se colocar de pé, meus irmãos, o texto diz, aquele que é justo vai continuar justo, mas o que é ímpio permanecerá na prática da impiedade. Esta foi a situação nos dias de Soponias. Ele estava preparando um povo ou buscando preparar um povo para que pudesse subsistir as assolações que viriam em um tempo muito próximo. E aqui Deus diz que eles seriam escondidos. E Isaías, na verdade, pinta esse quadro também e eu acho maravilhoso como Isaías pinta esse quadro aqui no capítulo no capítulo 20 Isaías 26 Isaías 26 olhem aí estamos falando do mesmo evento Isaías 26 todos estão lá? Verso 20 e nós estamos dentro desse contexto maravilhoso dos eventos finais olha o 26 versículo 16 ó Senhor na angústia te buscaram estamos falando aqui sobre o tempo de angústia verso 17 como a mulher grávida que está próxima a hora das dores do parto verso 19 os teus mortos naquele tempo Senhor seus cadáveres viverão e ressuscitarão despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos estamos falando de eventos finais versículo 20 agora vai pois povo meu entra nos teus quartos fecha a porta sobre ti e te esconde só por um momento até que passe a minha ira em outras palavras Deus está falando que devemos nos refugiar quanto tempo até que passe a ira verso 21 porque eis que o senhor sairá do seu lugar de qual lugar Jesus vai sair hoje do santíssimo para fazer o que castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade então por que que Deus vai castigar os moradores da terra e a terra descobrirá o seu sangue e não cobrirá mais os seus os seus mortos serão como esterco como diz Isaías capítulo 1 nós sabemos meus irmãos como vimos ontem que a mensagem de Sofonias era uma mensagem impopular por que impopular porque o intuito do profeta não é falar aquilo que queremos ouvir mas justamente falar aquilo que precisamos ouvir aquilo que temos necessidades de ouvir e nós sabemos como vimos ontem que esta mensagem não agradou a todos e muitos se levantaram contra ela muitos combateram esta mensagem no caso do profeta Isaías o combate foi mesmo até a morte porque Manassés o cerrou ao meio e nós não devemos ignorar que estas profecias e estes ensinamentos alcançam os nossos dias hoje nós estamos vivendo em um cenário onde nós quase já podemos ver um Deus que se aproxima nós não devemos nos iludir e pensar que estas mesmas coisas não terão lugar nesses últimos dias porque se existe uma geração em que vai abundar o poder de Deus mas em contraste a isso a apatia a letargia e a mornidão também vai acontecer justamente são estes últimos dias os dias em que vivemos nos dias nos dias dos apóstolos os fariseus falavam se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais nós não teríamos feito com os profetas o que eles fizeram mas eles fizeram algo pior do que os profetas mataram o messias e hoje talvez podemos pensar se eu estivesse nos dias de Cristo ou nos dias antigos eu não faria o que eles fizeram a irmã White no vida e ensino diz assim muitos falam com o horror das apostasias de Israel e outros dizem como não creram neles em tantos milagres mas eu vos afirmo vós sois pior do que Israel é a palavra que é dirigida a nós que somos piores do que Israel porque hoje você não pode falar muita coisa mais você já vai ser considerado como perturbador de Israel também se você fala uma mensagem talvez que leva um ou outro a remexer-se no banco e aí precisa se tomar cuidado porque é necessário ter equilíbrio e eu concordo eu amo a palavra equilíbrio mas equilíbrio na minha visão não é condescendência equilíbrio é ação também equilíbrio é a maneira que cada um aplica as coisas seria assim? não equilíbrio é quando nós falamos a palavra assim como ela é se Deus diz que o selo dele não vai ser colocado sobre nenhuma fronte de homens de lábios impuros de lábios que não exaltam a Deus coração orgulhoso é porque isso vai acontecer e quando tem que acontecer a mudança ocorrer a mudança da condição do nosso caráter testemunhos para ministros na página 430 diz o caráter não é mudado justamente antes da morte do homem nem na volta de Cristo a obra de transformação do caráter precisa acontecer hoje é hoje que nós temos uma obra a fazer por nós meus irmãos e nós temos todo o recurso disponível ao nosso alcance para que isso seja uma realidade nos dias de sofonias a mensagem foi demasiado clara e mesmo assim nós sabemos que a grande maioria não acatou a mensagem na verdade Jeremias nos informa que somente os pobres ficaram em Jerusalém o restante todo mundo foi cativo e esta mesma nação cativa chegando em Babilônia permaneceram ali 70 anos e quantos se destacaram como fiéis de uma nação inteira quantos quatro e depois alguém ainda fala que 144 mil é um número muito pequeno de todo o povo de Deus que estava em Babilônia somente quatro não se dobraram porque Daniel não se dobraria se estivesse ali meus irmãos Israel fracassou a semelhança de Judá porque eles se fiaram em um título eles se fiaram simplesmente na palavra nós somos a menina dos olhos do Senhor de fato era era mas isso não espia as nossas iniquidades sem o nosso espírito corresponder com o devido quebrantamento Deus não se deixa escarnecer ele não se deixou escarnecer no passado quando Jeremias trouxe a sua mensagem lá no capítulo 7 sérias admonestações o povo disse Jeremias nada vai acontecer aqui está o templo do Senhor aí Deus diz ah templo do Senhor olha o que eu fiz em Siló onde meu nome habitava onde estava a arca por acaso eu não permiti que tudo fosse devastado nós precisamos estar confiantes e confiados na palavra meus irmãos na palavra na palavra profética porque tudo o que aqueles sacerdotes falavam era o que o povo queria ouvir mas não era o que o povo precisava ouvir e qual foi o resultado para a nação pereceram pereceram porque foram seletivos não isso me convém é de Deus aquilo não me convém não é de Deus e a destruição veio a destruição veio precisamos estar confiados na palavra profética Paulo enfrentou muitas tempestades e o fato de ele estar confiado na palavra profética o assegurou em atos 23 Deus disse assim Paulo convém que você testifique de mim em Roma e nós sabemos que logo mais tarde atos 27 Paulo foi a Roma e enfrentou uma terrível tempestade de maneira que o navio o barco quase afundou e de fato o barco que Paulo ia afundou mas Paulo não naufragou junto com aquele barco ele falou convém que eu vá a Roma ele confiou na mensagem profética convém que eu vá a Roma e assim Paulo chegou a Roma meus irmãos que caia o ministério mas que não caia o ministro porque o ministério é o ministro que caia o ministério mas que não caia o ministro Paulo estava em um barco que naufragou mas ele não naufragou com o barco quando rejeitamos aquilo que Deus nos orientou de maneira tão clara naufrágio o naufrágio será certo na nossa vida será certo e hoje vivemos em um período em que a tempestade se aproxima como temos visto com o pastor não só vemos os eventos fora mas também eventos proféticos se cumprindo nos nossos dias quando a bíblia diz Isaías ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem ele está se referindo a quem? aos gentios ou ao povo de Deus? ao povo de Deus olha o que os judeus diziam capítulo 1 soponias 1,12 e há de ser que naquele dia esquadriarei a Jerusalém com lantene e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes e que dizem o senhor não faz nem bem e nem mal olha que palavra dura será que muitas vezes nós não nos encontramos assentados sobre nossas próprias fezes trocando o certo pelo errado? sim irmãos hoje vivemos em tempos difíceis e nós precisamos começar a aclamar a Deus pelo mínimo de discernimento hoje quem quer pregar a verdade e viver a verdade no nosso meio tem sido excluído da igreja como aconteceu ontem à noite pode comentar? ontem à noite não sei quantos sabem mas o nosso querido irmão Daniel Seveira foi removido do hall de membros da igreja enquanto outras situações delicadas que acontecem de pecados públicos são pagos com promoções jubilações estadias no exterior recompensas dinheiro para ficar de boca caladas para não trazer o próprio enquanto os outros querem fazer a coisa certa são expulsos e o que é triste é saber que talvez a maioria não digo eu não quero dizer quem mas a maioria não vai parar para refletir se existe uma incoerência será que isso está certo? será que está errado? hoje você faz um evento e promove o vegetarianismo dissidência perfeccionismo e você vê eventos que tem é verdadeira boate bingos festas churrasco e aí está tudo bem está tudo certo e se você fala o que eu estou falando você ainda é o dissidente e o perfeccionista será que não houve uma inversão de valores? quando você fala que o plano de Deus é que os jovens namorem a moda antiga para não abrazar os seus corpos perfeccionismo ao passo que a fornicação é o que tem tido lugar isso sim pode não tem problema e uma vez eu conversando com um pastor justamente sobre essa questão de jovens ele falou meu irmão entenda que é melhor ter um jovem fornicando dentro da igreja do que ele está fora pois é mas isso acontece isso acontece então a advertência é a seguinte nós precisamos de maneira individual trazer sobre nós a cobertura e nós temos pouco tempo para isso pouquíssimo tempo sem essa cobertura ninguém vai ser protegido no tempo das pragas essa cobertura é o selo de Deus que vai ser aplicado e qualquer uma que se levantar falando isso vai ser taxado como dissidente vai ser taxado como perfeccionista mas pensem o seguinte que o céu deve regozijar-se quando alguém é acusado porque desejar fazer a coisa certa o céu com certeza vai regozijar o homem talvez não mas o céu vai se regozijar ao ver que tem pessoas padecendo para fazer a coisa certa o mundo tem se reavivado vocês não sei quantos acompanham eu não acompanho mas eu vi um pequeno texto do pastor Paulo Júnior que ele falou que no meio evangélico agora existem os desigrejados são pessoas que nas suas igrejas evangélicas não aguentam mais a apostasia e estão saindo estão indo embora alguns tem feito alguns tem feito o que? tem feito culto nos lares isso no Rio de Janeiro por exemplo tem acontecido uma igreja evangélica não aguentava ver o que via um grupo de irmãos se separaram e se congregam em casa vejam disse Jesus a seara está branca pronta para a ceifa e quem Deus vai utilizar para fazer essa ceifa no sentido de trazê-los para a igreja verdadeira rogai ao senhor da seara para que ele mande ceifeiros muitos estão nas nossas filas só guardando lugar para os que vêm de fora para sair coisa triste não meus irmãos nós temos uma missão mas para essa missão ser levada a cabo nós precisamos abrir os nossos olhos precisamos abrir os nossos olhos sabe muitas vezes me faltam palavras para expressar algum sentimento mas hoje dentro da igreja se existir dúvida se no casamento pode-se praticar sodomia ou não é o cúmulo do absurdo como eu já soube de encontros que aconteceu para debater esse assunto se pode ou não o povo de Deus cair num estado tal de ter que considerar isso se é lícito ou não demonstra a cegueira que nos encontramos nós não deveríamos cogitar isso nunca isso aí não deveria se dedicar tempo para se avaliar isso isso é o cúmulo da cegueira nós precisamos nos despertar nós precisamos nos despertar e eu não digo isso porque o Daniel Silveira foi excluído ontem ele ser excluído não é sinal que a perseguição começou eu digo isso porque muitos têm sido excluídos justamente justamente por buscarem fazer a vontade de Deus muitos têm sido excluídos eu quero falar em dois minutos a minha experiência quando eu conheci o adventismo me batizei na igreja adventista do sétimo dia foi maravilhoso na época fui convidado a ir ao Ieste que foi um divisor de águas na minha vida pude estudar ali com uma pessoa que foi o meu instrutor bíblico durante dois anos e me preparou para o ministério que foi o Diego Silva o pai dele está até aqui conosco mas antes tem uma fase ruim porque eu me batizei sem muita raiz e nunca mais fui à igreja nunca mais me batizei num dia no sábado nunca mais fui à igreja e assim permaneci cinco anos aí me envolvi com bebidas eu trabalhava no sábado eu trabalhava em caminhão e muitas vezes passava na porta da igreja onde eu frequentava e parava ainda buzinava na hora do culto saindo conversava com algum irmão ali nesses cinco anos nunca recebi uma visita nunca e nem morava tão longe assim da igreja tudo bem me apresentaram a verdade presente aceitei fui convidado a ir ao Ieste cinco anos depois quando eu estava no Ieste na segunda semana eu recebi uma ligação e era do pastor Alexandre Simonazzi que na época era o pastor da minha igreja e ele Silverino tudo bem você não me conhece mas eu sou o seu pastor porque eu até olhei aqui e a igreja foi tão misericordiosa que nesses cinco anos não te removemos falei pastor mas eu estou surpreso porque nesses cinco anos eu bebi fumei tinha uma vida mundana terrível e aí ele falou olha o meu contato é o seguinte é pra dizer que você está num lugar perigoso saia daí volte se você falasse que você queria fazer teologia a gente conseguiria uma bolsa pra você e falou várias coisas falei pastor eu vivi cinco anos aí nunca ninguém me visitou e agora o senhor vem falar isso ele não então vem aqui vamos conversar aí numa oportunidade uns três meses eu fui visitar meus pais eu conversei com ele e ele falou várias coisas falou que aquele lugar era muito mal ia destruir a minha vida eu falei minha vida era destruída antes e ainda mais que eu já tinha estado três meses eu vi que não tinha nada daquelas loucuras enfim voltei pro Yes e aí assim que eu cheguei de volta lá já recebi o telefonema o contato é o seguinte a gente quer saber se você vai embora se não você vai ser removido e aí realmente isso foi numa segunda-feira e no sábado eu já fui removido falar se você quiser comparecer você vai ter dez minutos pra se defender mas no tema que eu designar e aí nesse mesmo dia foi removido eu foi removido o irmão que me deu estudos bíblicos foi removido o meu cunhado que me pagou a passagem pra ir pro Yes que eu não tinha dinheiro foi removida a minha irmã e foi removida a minha mãe que não sabe nem ler direito não sabe nem o que é dissidência a minha mãe é uma pessoa de roça muito simples só que a minha mãe eles não falaram que ela foi removida ela continuou indo à igreja normalmente por dois anos aí ela se mudou pra uma outra cidade pequena aí nessa cidade pequena ela continuou a frequentar e a secretária falou dona Maria vamos pedir a carta da senhora pode pedir falou pra secretária aí ela foi pedir ela falou Maria a senhora tá excluída desde 2015 ou 16 aí ela mas ninguém me falou nada então assim ficaram com vergonha de excluir uma senhora inocente simples ali uma dorkas amável aí fizeram quietinhos e eu fui não vim pra me defender naturalmente e fui excluído eu fui excluído e eu entendo hoje que foi uma benção talvez não seria pra vocês mas pra mim foi uma benção que isso me livrou muito pro meu ministério e começou a expandir a minha mente também de que eu devo estar ligado ao céu isso é primário e desejado também a página 189 diz não é a santidade de um monte ou um templo consagrado que nos liga a Deus mas é viver uma vida cristã e piedosa fazendo o que o pai orienta desejado 89 então meus irmãos a perseguição já é antiga isso que eu quero dizer e as incoerências também então hoje vivemos em um período em que o certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo e a pergunta é qual é a nossa posição diante disso nós vamos estar com aqueles que diz é melhor que pereça um homem para não atrapalhar o conforto da nação ou nós vamos preferir ser chamados de perturbadores de Israel meu irmão minha irmã é melhor sofrer hoje a ira do dragão do que sofrer a ira do cordeiro no final porque aqueles que não sofrem a ira do dragão sofrem a ira do cordeiro aqueles que sofrem a ira do cordeiro não sofrerão a ira do dragão mas é melhor sofrer a ira do dragão Davi preferiu é estar nas mãos misericordiosas de Deus e hoje é melhor sofrer a ira do dragão para não sofremos a ira de Deus que Deus possa ajudar a cada um é eu digo para os irmãos que o que nós falamos aqui ensinamos não está contrário o que a Bíblia ou o Espírito de profecia ensina como foi dito ontem pelo Daniel eles falaram que a questão aqui é doutrinária por isso que ele foi removido etc MV ensina coisas contrárias à igreja eu afirmo para qualquer um aqui assistam todos os vídeos do MV qual vídeo ali vai combater alguma doutrina fundamental da igreja nenhum nenhum a nossa igreja ensina reforma de saúde ensina é uma mensagem da igreja não é não vem daqui livro da casa publicadora a nossa igreja ensina sobre o estilo de vida saudável não está aqui está aqui nós cremos em tudo isso nós cremos em tudo isso na verdade eu sei muito bem o que acontece é que alguns tem mexido na conveniência de outros e às vezes mexemos na conveniência de homens muito especiais e aí é melhor tirar essa pessoa para que para que nenhum para que ninguém tenha desconforto mas esse não deve ser o nosso pensamento tu és o perturbador acabe não sou eu você e o seu pai que tem destruído esse povo que Deus possa nos ajudar meus irmãos a não nos cuvarmos diante da estátua mas permanecermos firmes e fiéis porque o conflito certamente virá amém 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 Amém.